Voltando com mais um bloco do nosso sertão nordeste Hoje com a honra de receber Eloísa Olinto E o poeta Hiponáxio Vila Nova Mas eu quero aqui declamar o verso de um poeta também Lá de Itapetins e Adalberto do Caroço do Joá O homem do livro Senado de Roedeira Que diz mais ou menos assim Dessa água não bebo nunca mais Nunca diga essa frase pra ninguém Pois tem horas que a sede quando vem Desidrata as razões sentimentais Contraria os problemas pessoais Obrigando o orgulho a entrar na lama Vou sentir que a sede invade a cama Quando um pingo de amor está faltando Dá o braço a torcer De vez em quando é um santo remédio pra quem ama Canta, Eloísa! Antônio Barros, isso é céu! Se você pensa que chega de madrugada Dizendo que não tem nada Meu Deus se enganou Uma viada se deitar na rede Queria ser de você não matou Se você duvida Eu vou pulir Eu vou pulir Eu vou pulir Eu vou pulir Vou fazer tudo pra você Perder o sono Me tira Deixa quando eu não vou te sair Eu vou lá dentro Pego uma viola E de repente faço um teste pra você sentir Eu quero ver amanhã essa ideia E a gente vai ser bonita Eu vou pulir 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 É os mestres do Antônio Barros, isso é céu! Se você pensa que chega de madrugada Dizendo que não tem nada Meu Deus se enganou Não adianta se deitar na rede Porque a minha sede você não matou Se você duvida Eu vou pulir Eu vou pulir Eu vou pulir Eu vou pulir Vou fazer tudo pra você Perder o sono Me tira Deixa quando eu não vou te sair Eu vou lá dentro Pego uma viola E refeio que faço o resto pra você se sentir Eu quero ver amanhã essa ideia E a gente vai ser bonita Porque eu vou pulir 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 Puxa o palio pro céu Ô banda boa danada Machuca lá